A CIDADE NO BRASIL 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 O que estamos fazendo aqui? Essa área é perigosa Ela é dominada pela insurreição há muitos anos E daí? E daí que a insurreição não é um grupo qualquer de colonos maderneiros Torrin, liste os atos rebeldes violentos nesse setor nos últimos cinco dias 72 horas atrás, rebeldes destruíram uma caravana de alimentos de emergência 18 horas atrás, a insurreição atacou uma embarcação mercante Matou toda a... Estou dolorosamente à par da situação, Tenente Algo tem que ser feito A ONI concorda comigo E é por isso que estamos aqui ONI? Mas se a Secretaria de Inteligência Naval... Isso é uma missão de reconhecimento? Como você entende rápido? Mas o que você precisaria identificar aqui? Eu estou vestido como um idiota Está vestido como um pai tentando colocar a filha em uma escola decente Eu não tenho uma filha E eu não tenho um pônei Presta atenção Estamos aqui para observar um garoto E é a primeira de muitas avaliações nas próximas semanas Eu devia estar protegendo rotas de comércio e não bancando a babá Essa criança pode ser mais útil para a UNSC Do que uma frota de encuraçados, mil tenentes Ou mesmo eu No fim, uma criança pode ser a diferença entre a paz e uma guerra interminável Ah, lá está o nosso jovem Anotação em diário Manter a mesma senha Próximo John foi o primeiro E era o melhor Vamos lá Ele não pode ganhar de todo mundo Mesmo quando criança era fácil ver como ele era especial Sentir seu potencial bruto Eu só precisava lapidar todo o resto para chegar até ele Moldá-lo Transformá-lo em tudo que eu sabia que um dia se tornaria Ele? Ele não deve ter mais de... Seis O John, como todos os candidatos, tem seis anos E como os outros, ele tem todos os indicadores genéticos E outra coisa que o torna bem interessante Interessante para quem, exatamente? Toma, grava a nossa interação Eu vou falar com ele e descobrir se ele tem um caráter tão excepcional quanto o DNA Oi, qual o seu nome? É John E do que estão brincando, John? De guerra? De rei da montanha Só que minha mãe diz que eu pego pesado demais com os outros Você gosta de jogos? Eu também Eu tenho outro jogo, se estiver interessado Isto é uma moeda Vença o jogo e será sua Está vendo os dois lados? Sim Um homem e um pássaro Que lado vai cair para cima? Pássaro Muito bom De novo Homem De novo Homem Pássaro Pássaro Cinco de cinco, John Isso É raro Você disse que era minha se eu ganhasse Sim Ela é sua, John Valeu Eu me arrependi por usar o nome dele Eu não podia me dar ao luxo de me apegar Afinal, o número 117 podia não sobreviver ao que estava por vir Me fala que gravou isso Tudo aconteceu tão rápido depois do John Logo eu tinha os meus candidatos finais Estes são os setenta e oito, Deja Anotação confidencial em diário Encriptação vermelha usando minha chave pessoal Como eu disse antes Eu não me arrependo de nada disso Eu pensei muito a respeito E estou certa de que valerá a pena Naquele exato momento Em vários sistemas estelares Setenta e oito crianças estavam sendo capturadas e transportadas como carga ao planeta Rich Nós substituímos as crianças por clones Simulacros imperfeitos Mas de detecção quase impossível Se eu pudesse ter usado os clones, é claro que eu teria Mas eles se degradavam mais rápido do que poderíamos produzi-los Precisávamos de crianças reais Crianças inteiras Foi uma fraude deplorável, porém necessária Eu precisava daqueles espécimes O Orion 2 não teria sucesso se fizéssemos concessões A Oni teria seus soldados E eu teria a minha solução Que Deus tenha piedade de todos nós Doutora, eles estão aqui E estão prontos Por favor, mande-os entrar E Deja, pensando melhor Não salve esse arquivo O que aconteceu? O meu carro? Eu não sei Sentem-se Todos vocês De acordo com o código naval 45812 Vocês acabaram de ser recrutados pelo projeto especial UNSC Codenome Orion 2 Também conhecido como Spartan 2 Esqueçam os seus pais O planeta Ritchie é o seu novo lar E os outros recrutas são sua nova família Cada um de vocês foi escolhido a dedo E convocado a servir Vocês já são mais rápidos E mais fortes do que as outras crianças E vamos torná-los ainda melhores Chefe, sube oficialmente Escolte as crianças ao refeitório Alimente-as e as ponha para dormir Recrutas Comigo John? John? John, você tem que acordar Mãe? De pé! De pé, recruta! Eu mandei levantar As suas pernas funcionam? O último a levantar apanha, Jorge O meu nome se fala, Jorge Nunca responda pra mim, Jorge O que está acontecendo? Eu não sei Mas corre! Corre! Vem! Todo mundo está indo pra lá Ah, aliás, o meu nome é Senna Eu sou a Kelly Vai ficar tudo bem, Kelly Recrutas Eu sou o chefe Mendes Eu sou o seu superior Todos os dias Do nascer ao pôr do sol Vocês vão fazer exatamente o que eu mando Quando eu mando E como eu mando Fui claro, recrutas? Senhor! Sim, senhor! Naturalmente, nem todos chegaram ao fim Nós esperávamos baixas Houve acidentes Incidentes Falta de sorte Era melhor separar o joio do trigo imediatamente Entre A aula está prestes a começar Nós treinamos suas mentes Bem como seus corpos Estratégia de guerra Táticas teóricas Sanzu Nada na longa história dos conflitos foi ignorado Ensinamos sobre as Termópolas Sobre os espartanos invencíveis Xerxes queria roubar a Grécia dos espartanos Ele contava com milhares de homens Por que Xerxes não deu a volta de barco? É porque ele queria passar uma mensagem, John Ele falhou E apenas 300 espartanos salvaram a Grécia Por hoje é só Mas amanhã eu vou falar sobre os lobos A missão de hoje é tocar o sino Quando todos os membros do seu time tiverem tocado o sino Cruzem esta linha Pergunta, recruta O que ganhamos, senhor? Ganha um jantar, 117 O último time que terminar Fica sem jantar Ah, essa não Preparar Vão Eu sabia que John era um líder natural Embora ele não soubesse Ei, John, dá pra me ajudar? Primeiro Um líder deve inspirar paixão E o 117 Fazia isso Sei Obrigado por nada Bom trabalho, recrutas Todo mundo vai comer Menos o 117 e o time dele Mas eu fui o primeiro Você foi o primeiro Mas o seu time ficou em último E você não ganha A menos que o seu time ganhe Cai fora daqui Kelly Não A Kelly tem razão, Sam Ele podia ter ajudado hoje Em vez disso Ele deixou a gente na mão Desculpa aí, pessoal Eu roubei isso aqui outro dia Estou meio murchas, mas É melhor do que nada Não é, Peru Eu sei Isso não vai acontecer de novo Eu prometo E foi isso Lógica Consequências Uma fagulha de liderança Coisas que eu vi em John Desde o começo Cada um vai receber uma parte De um mapa da área abaixo A missão é simples Vocês serão posicionados individualmente E usarão o seu pedaço do quebra-cabeça Para chegar ao ponto de resgate O último recruta que chegar ao local Será deixado para trás E o caminho de volta É muito, muito longo 117 Você é o primeiro Sim, senhor Sam O rio Deixa comigo Aviso os outros Discretamente 117 Em posição Boa sorte 117 O que é isso? Não tem nada a ver com uma coruja, Sam Ah, é que eu andei treinando Foi idêntico a uma coruja Eu só queria te fazer aparecer Olha só o que eu achei Legal Tomara que seja mirtilo Melhor que a comida do refeitório Os seus lábios estão azuis Os seus também No fim, a missão na floresta não era um teste de força ou sobrevivência E sim de amizade, camaradagem e lealdade O que você está fazendo? Deixando a nossa marca nesse lugar Para a gente se lembrar Hoje e sempre Vamos encontrar os outros, então E depois Alguém vai ter que ficar para trás Eu vou dar um jeito De todo mundo ir para casa Um dos fragmentos do mapa era falso Mas eu tenho certeza de que esse é o local de resgate Puxa, mas é quase um dia a pé daqui Então é melhor a gente andar Parou Vocês comigo Espalhem-se E todo mundo quieto Eu ouvi alguma coisa E o mais fascinante É que mesmo achando que estamos preparados para todas as eventualidades Estão armados, mas não estão de uniforme E não parecem soldados Talvez rebeldes Todas as contingências E agora? Todas as possibilidades Lobos Quando a Deja falou sobre os lobos Como eles caçam O que isso tem É os lobos As crianças ainda conseguem nos surpreender Os lobos, crianças, são caçadores ferozes Mas embora qualquer lobo possa caçar e matar um coelho Um lobo contra uma presa grande Pode ter um fim sangreto Mas o que é isso? Eu preciso de ajuda Meu amigo se machucou Vá atrás daquela menina agora Sim, senhor Mas quantos lobos caçam juntos? Cadê a menina? Acho que eu quebrei a perna Eu quebro a outra para você, garoto Eles derrubam presas maiores facilmente Fala sério, Vince Você não pode nem com uma garotinha Ah, doutora O recruta 117 estava explicando por que atacou e feriu soldados da UNSC E por que roubou todos os bens que eles estavam guardando O material era da UNSC Mas os homens eram hostis e não estavam usando o uniforme adequado Pilotou de volta? Não, exatamente Eu programei o piloto automático para voltar à base, senhora E trouxe todos de volta? De acordo com as ordens, o último recruta deveria voltar andando Em vez disso, ficamos juntos Como os espartanos nas Termópilas No fim verdadeiro da história, 117 Os espartanos são traídos e massacrados É o sacrifício deles que acaba salvando e unindo a Grécia Mas tivemos mais escolhas Mas os homens que vocês derrubaram, não Não, senhor Não tiveram E então, doutora O que é que a gente faz com esse? Bom, Medes Eu sugiro Uma promoção à líder de esquadrão Obrigado, senhor Qual é a maior patente que eu possa alcançar? Como oficial não comissionado, 117 A patente mais alta que pode alcançar É suboficial Master Chief Então eu irei Talvez consiga mesmo Mas a sua próxima missão não vai ser tão fácil E infelizmente haverá baixas Qual é a missão, senhor? A sua missão, John É sobreviver Samuel 034 Relatório de missão time azul Eu não me lembro da operação Mas quando acordamos Éramos algo Novo Materiais inquebráveis enxertados nos ossos Terapia genética Densidade muscular aumentada Crescimento esquelético e muscular aprimorado Mas Não imaginávamos o que teríamos que enfrentar Repita a mensagem, Deja Mensagem do Almirante Zionris Jerome Oficial médico-chefe Estação de pesquisa Hopeful Catherine Eu gostaria de ter notícias melhores Análises adicionais não apontam nenhuma alternativa Para mitigar os riscos do seu experimento hipotético proposto Mas eu compreendo a base teórica, Catherine E admiro a imaginação Mas espero que seja realmente um estudo hipotético Os detalhes estão nos arquivos anexos Mas seus tratamentos propostos podem levar aos seguintes resultados Necrose celular Terrame Falência cardiovascular E até síndrome de Fletcher Você propôs o uso de animais de laboratório Substitutos primatas nos testes Eu devo ser franco É improvável que mais da metade dos espécis sobreviva ao processo Eu odiaria ver as pobres criaturas sendo sacrificadas em um projeto da Sessão 3, Doutora Halsey Bem, esta é a minha opinião Boa sorte, Catherine Doutora O aprimoramento sempre foi um estágio vital Mas estatisticamente muito perigoso Quantos? A senhora prometeu soldados a One E era unicamente capaz de produzi-los E quantos morreram, Deja? 27 falecimentos 37% dos candidatos Crianças 37% Das crianças Os espécimes são apenas uma das metades da equação, Doutora Tanto Mjolnir quanto o modelo de impressão cognitiva são críticos Tem razão Doutora? Essa é a nossa única opção Todos os dias a insurreição inventa novos atos de terror para deixar a humanidade ainda mais acuada A nossa civilização está à beira do precipício E os rebeldes ameaçam fazê-la desmoronar ao nosso redor Se pelo menos um candidato sobreviver e o equilíbrio for restaurado A história vai me absolver Dever Honra Sacrifício Tínhamos 14 anos Quando perdemos quase metade dos nossos colegas no processo de aprimoramento A morte não reduz estas qualidades em um soldado Devemos lembrar os nossos mortos Honras Sentido Crianças com quem fui criado E de quem nunca me despedi Entregamos os corpos dos nossos irmãos Ao espaço Eu ainda me lembro dos seus nomes Cada um foi afetado de um jeito pelas mortes Pelotões vêm e vão Mas lealdades e amizades continuam Mesmo após a morte É claro que O John não se conformou Mas pra onde estão levando meus homens? Esqueça isso, líder Eles não podem mais lutar O lugar deles não é aqui O que acontece com eles? A marinha cuida dos seus homens A mente deles continua afiada O esforço de guerra sempre precisa de soldados para Tarefas menos físicas O John nunca deixava ninguém pra trás Não se dependesse dele Quer mais alguma coisa, filho? Senhor Eu sou um líder de esquadrão Membros da minha unidade morreram O que eu podia ter feito pra impedir? O 117 John O que a sua classe enfrentou O fato de alguns terem sobrevivido É prova da sua força Venha comigo Um líder deve estar pronto Para enviar os homens sob seu comando Rumo à morte O seu dever é para com a missão Desculpe, senhor Mas eu não sei como isso se aplica A esta situação A lição é o sacrifício É aceitável usar vidas Quando necessário Líder de esquadrão O que não é aceitável É desperdiçar estas vidas E o que nós fizemos, senhor? Usamos ou desperdiçamos? Vá descansar, líder de esquadrão O que o Mendes disse? Quase nada Vou adivinhar Alguma coisa sobre dever e engolir o choro Isso não tem nada a ver com ele Que nem a sua coruja Ele fala exatamente assim A Kelly e eu vamos treinar tiro hoje Você vem? Não Eu vou pra academia O John ainda estava processando as nossas perdas Emocional e fisicamente Por semanas depois do aprimoramento Todos os ossos do nosso corpo doíam Nossos olhos latejavam e sangravam Tínhamos dores de cabeça Desmaios Desajeitados com o novo chassi A doutora House disse que nosso cérebro precisava reaprender a comandar o novo corpo Aprender a usar a nova força e velocidade Mas não foi fácil E era frustrante O lance do John é que ele só sabia três jeitos de reagir às pessoas Se você fosse um oficial superior Ele obedecia Se você fosse um colega de esquadrão Ele morreria por você Mas se você fosse uma ameaça Boa sorte Frequência cardíaca estável, pulso Ele nem começou a suar O que ele está fazendo? O que ele foi feito para fazer Vem sendo Eu vou dar um basta nisso agora Como será que está o nível de adrenalina? Sentido! Descansar E a malhação acabou por hoje Senhor Esses homens Isso foi um teste? Você enfrentou e neutralizou uma ameaça, líder de esquadrão Eles começaram Eu estava só me defendendo Mas eles também eram soldados Pessoas morrem O sacrifício é uma consequência necessária da guerra Mas senhor Mas senhor Eles foram desperdiçados Não usados E por minha causa As suas prioridades são seguir ordens Preservar a sua vida e a vida do seu time Está claro, líder de esquadrão? Sim, senhor Soubemos o que aconteceu Todo mundo na nave soube Foi um acidente Isso não facilitou as coisas para o John Perdão, doutora Mas eu estou tentando decodificar uma transmissão do planeta Harvest E? Está fragmentada e incompleta E parou de repetir Mostre o que tiver Meu Deus Desde já eu quero imagens de Harvest Escaneando o espectro Qualquer coisa Uma transmissão Um noticiário Uma câmera de segurança que seja Não encontrada Pode ser interferência Ou um problema com os retransmissores subespaciais O sinal de Harvest chega com um delay de 12 horas Ligue para o Mendes Mas continue escaneando o Harvest Vou acelerar o cronograma Quero um teste E uma missão de combate Senhora Isso é muito agressivo Eu discordo A cúpula quer os Spartans em ação E eu também quero A ONI estava aguardando esta missão para a equipe certa Coronel Robert Watts subiu na hierarquia da UNSC Mas em 2512 virou a casaca Hoje é o líder das forças rebeldes no sistema Eurydhanous Há 12 anos o Watts lidera ataques a alvos da UNSC Matando tanto civis quanto militares Fomos informados de que o Watts planeja atacar satélites médicos Nas colônias externas Recentemente um subordinado de Watts fez um acordo com a ONI Já sabemos há algum tempo que as forças de Watts Partem do cinturão de asteroides de Eurydhanous Mas são milhões de rochas espalhadas por bilhões de quilômetros O nosso informante não sabia a localização exata Mas sabia que o cargueiro Leiden é uma nave de abastecimento Mendes? O Leiden deve usar para em 6 horas Para uma retificação de motor de rotina Mesmo assim foi carregado com água e comida o bastante Para abastecer uma cidade pequena Spartans, vocês serão deixados nos espaços portos de Eurydhanous dois Vão usar as mesmas roupas que a tripulação do Leiden Uma vez na base vão infiltrar as instalações e capturar o Watts vivo Se possível Eles detectariam uma nave do UNSC Mas não vão nos detectar Estejam preparados para tudo Por fim, líder de esquadrão Você está sendo promovido a suboficial de terceira classe Tudo ocorreu sem problemas E logo estávamos a salvo no bolsão de microgravidade Nunca dá para cochilar antes das missões Estou fazendo o que? Revisando documentos de carga e transporte Então leia para mim Isso vai me dar um pouco de sono Faltam 10 horas, time azul Então vamos dormir em turnos Achou alguma coisa, Kelly? Tudo O Leiden não tem inteligência artificial de porto E a segurança é uma piada Qual é a roda? Nós temos um esboço de trajetória pelo cinturão Mas sem um destino final Ou seja, os rebeldes não confiam no próprio pessoal Vai investigando Me acorde em 4 horas Eu vou assumir a vigia Aonde todo mundo foi? John Onde você estava quando mais precisamos? Aonde você estava quando mais precisamos? Já acordei Alguma novidade? Eu continuei de onde a Kelly parou E achei uma coisa estranha no manifesto da nave No meio das rações padrão Tem uma única caixa de charutos, bifes e chocolates Itens de luxo Essa caixa está indo para o Watts Exatamente o que eu pensei Venham comigo Fiquem quietos E se misturem Kelly, localiza aquela caixa No monotrilho A caminho do prédio mais alto da cidade Só o melhor para o Coronel Watts Transmissora 443 metros e estável Último andar Capacetes Vamos lá Lote fresco, Coronel Tudo começou bem Parecia fácil Fomos arrogantes Bom Eu fui Sam, cuidado! John! John! Está me ouvindo? Era para ter sido eu Limpem a área Tabio Espuma vai manter as suas tripas no lugar até a gente voltar Isso vai doer Isso foi burrice, John O rei não sacrifica tudo para proteger um peão Todas as peças voltam para a mesma caixa quando o jogo termina Foi atingido? Não Dei sorte Algum idiota levou um tiro por mim Não me faz rir agora Não vão me levar vivo Os meus homens vão pegar vocês Esvazie a caixa Sam, embarque a carga Carga? Tira a mão de mim, garoto Escuta aqui, eu não sei quem você é ou o que vocês são Mas eu sei de duas coisas, filho Um Nenhum de vocês vai sair daqui vivo E dois Eu não vou entrar na porcaria dessa caixa de jeito nenhum Achamos que a insurreição tinha levado um golpe fatal E talvez tivesse Mas tudo estava prestes a mudar Quem é aquele? O uniforme diz 15 Será que ele veio interrogar o Watts? Bom trabalho, 117 John, não é? Sim, senhor Nós nos conhecemos? Muito tempo atrás Você não lembraria Era só um garoto brigando em um barque Agora é um guerreiro E chegou na hora certa Como é, senhor? Vai saber em breve Dispensado Amfiteatro, Espartas Imediatamente O que vocês acham que é? Um contra-ataque da insurreição? É outra coisa Alguma coisa é importante Descansar, Espartas Eu sou o vice-almirante Stanford Este é Harvest População 3 milhões Um planeta agrícola pacífico e produtivo Em 3 de fevereiro, às 14 horas e 23 minutos A plataforma orbital de Harvest Fez contato de longa distância via radar com este objeto Depois disso, todo o contato com Harvest foi perdido O comando reuniu um grupo de batalha O que eles encontraram foi tudo o que restou de Harvest 3 milhões de vidas perdidas Toda a colônia reduzida a cinzas A humanidade nunca viu um poder tão grande Então, eles encontraram isso Uma espaçonave de origem desconhecida Ela destruiu o Vostok e o Arabia Em menos de um minuto Usando armas altamente avançadas E escudos impenetráveis O Heracles escapou para o subespaço muito danificado E trouxe essas informações Eles não negociam E não se comunicam É impossível argumentar ou discutir com eles Tínhamos acabado de enfrentar a rebelião De impedir o assassinato de milhões Apenas para descobrir que esse podia ser o fim da humanidade Ponto final A humanidade vai revidar Nós já vimos que isso não pode ser feito com a força bruta de uma frota É hora de usar a precisão cirúrgica de um bisturi O programa Spartan é esse bisturi Nós recebemos uma mensagem antes do ataque em uma de nossas bases Mostre a mensagem, Beowulf Humanos Sua destruição é a vontade dos deuses E nós Somos o instrumento deles Kelly 087 do time azul Relatório da missão Estávamos no Commonwealth A caminho de Kai-74 Mas não em animação suspensa Ficamos abarrotados no alojamento Havia sempre mais preparação Mais planejamento Ai, que droga Você continua baixando o ombro Eu sei Vamos de novo Projeto Mjolnir Significa alguma coisa para alguém Deve ser algum tipo de arma A cúpula não é muito imaginativa com os codinomes Spartan 117, apresente-se a ponte Sim, senhora Sam prepare todo mundo Agora mesmo Ouviram o suboficial Parem de enrolar e vistam o uniforme, Spartans Enquanto nos aprontávamos John foi arrastado para uma briga entre a doutora Halsey e o capitão Senhora, capitão Wallace Lá está ela de novo Doutora, isso põe o nosso fantasma a 8 milhões de quilômetros Sendo uma nave, o que eu não acredito Só estará ao alcance de nossas armas em uma hora Além disso, desapareceu novamente Capitão, a minha recomendação é ocupar os postos de combate Temos tempo de sobra A menos que esconda alguma coisa Pouca gente sabe disso, capitão Mas as naves alienígenas em Harvest desapareceram e reapareceram muito mais perto Um salto intrasistema? Acreditamos que sim, Spartan De forma alguma Posso afirmar que é impossível dar um salto subespacial com tanta precisão Você está dizendo que nós não conseguimos dar um salto tão preciso? Vamos pegar uma nave auxiliar Vou levar os Spartans ao projeto Mjolnir Aos postos de combate Não é uma simulação Reatores a 90% Assumir curso 1, 2, 5 Atenção, preparar para o impacto Nós fomos caçados como cães Nossa única chance Era o que quer que houvesse naquele laboratório Eles se apresentam como os Covenan Escudos de energia? Isso é inacreditável Deem-me a volta com a nave E armem o MAK Ao contrário dos mísseis O MAK-101 é um projétil não teleguiado Então o sistema de disparo precisa estar perfeitamente alinhado E armem o MAK-101 é um projétil não o mesmo Prepare outro projétil Mach Sistema Mach destruído, Capitão O Common Health possui mísseis nucleares, correto? Só que a detonação a essa distância também nos destruiria Com licença, senhor As táticas dos alienígenas são desnecessariamente agressivas Não precisavam sofrer o impacto do segundo Mach Na minha opinião, eles enfrentariam qualquer coisa que os desafiasse Estou mandando uma mensagem Esquadrão Longsword Delta Ponham essas naves no espaço Vamos ganhar algum tempo Entendido, senhor A caminho Arme ogiva nuclear Detonador de proximidade a 100 metros Fogo! 3, 2, 1 Reinicie os sistemas Devagar Sensores reativados Todos os caças Longswords vaporizados Nave Covenant Intacta, senhor Não Mas está se afastando, senhor Provavelmente para fazer reparos Eu tenho as minhas ordens Levar o seu time a CAI-74 a qualquer custo Quando contornarmos a órbita Quando contornarmos a órbita, a nave auxiliar vai deixar a sua equipe no planeta Se os Covenant voltarem, vamos distraí-los Instalação de testes de materiais damascos para pelicã Identifique-se Aqui é a Dra. Catherine House Acesso a damascos 1-9-7-3-7-1-Alpha Doutora, aterrissagem liberada Plataforma 4 Esse é o projeto Mjolnir O Mjolnir não era apenas uma arma Era a grande visão de Halsey Seu multiplicador de força Nós éramos apenas uma metade do plano A armadura era outra A blindagem da armadura é uma liga de múltiplas camadas incrivelmente forte Um computador de bordo é ligado à sua interface neural Processando informações táticas continuamente E a estrutura interna é composta de um novo cristal líquido metálico reativo Que é amorfo, mas amplifica a força em escala fractal Então a senhora está dizendo que esse exoesqueleto amplifica a força A velocidade de quem o usa Sim, 1-0-4 em até 5 vezes Eu estou dentro E as desvantagens, senhora? O sistema é tão reativo que nossos testes anteriores com voluntários não aprimorados Terminaram em fracasso Os movimentos amplificados quebraram seus ossos e rasgaram seus músculos Eles foram mortos pelos próprios espasmos Mas vocês não são humanos normais Seu esqueleto e musculatura aprimorados devem permitir que utilizem o poder da armadura Agora eu preciso de um voo Eu aceito Eu vou primeiro Eu já imaginava É claro que o John se ofereceu Ele sempre foi o primeiro a explorar o desconhecido pelo resto de nós Mexa-se bem devagar, com calma A força não é ajustável A reação não pode ser regulada Ela está... pulsando? Cada traje tem uma camada de gel para regular a temperatura e o caimento John, pronto para o seu primeiro passo? Sim, senhora Não queríamos assistir, mas era impossível desviar o olhar O destino da humanidade parecia depender daquele passo Vai lá, cara, você consegue Ela é... mais leve do que eu pensava Vá com calma E então? Como se sente? Como se eu tivesse nascido para usá-la, senhora O John tinha razão Ele tinha nascido para usá-la Como todos nós Spartans Nós treinamos nossa vida inteira para fazer isso Se perdermos aqui, nós perdemos tudo Vamos passar nossa mensagem Senhor, sim, senhor Commonwealth para a Dra. Halsey Na escuta, capitão A nave Covenant está se mexendo Ela vai nos alcançar em 10 minutos Desculpe, doutora Parece que estão por conta própria Doutora Halsey Deixe a gente tentar Nós somos a melhor opção possível A única opção O time azul está pronto E a senhora sabe John estava certo E Halsey sabia disso Ou pelo menos sabia que não adiantava discutir Boa sorte, John Eu só estou dizendo Que você podia ter oferecido o time vermelho Quer que eu encoste a nave Para você descer aqui? Como o chefe Mendes diria O caminho de volta é bem longo Olha É claro que eu confio em você Mas como a gente vai enfrentar Uma nave Covenant com um pelicã? Eles vão se afogar com o nosso sangue? Eu estava pensando Os pelicãs do Common Health Têm armas nucleares Isso não faz nem cócegas neles Não Não pelo lado de fora da nave deles Exatamente Não dá para vencê-los com força bruta Lembram? Isturis Precisão cirúrgica Somos tão pequenos que nem vão nos ver Eu espero Preparem-se Nave no piloto automático O percurso aparece no nosso display Vocês ouviram o plano? E a gente vai mesmo assim? Eu achei um plano excelente Eu sou apaixonada pelo plano Eu estou dentro Adorei esse plano Eu também Tá legal Lá vamos nós John Se a gente errar Não vamos errar Nas torres de artilharia Os escudos precisam se abrir Para elas dispararem Acertando a sincronia Nós passamos pelos escudos Errando A gente vira fumaça Sam Kelly Comigo Fred Linda Vão pelo outro lado A gente se encontra em algum lugar no meio Ao meu sinal John Vai, 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 vai Eu não vou conseguir Todo mundo vai Preciso de dados Eu tenho leituras de radiação Vindo da nave inteira Pode ser qualquer coisa Concordo Mas a maior leitura Vem do centro Provavelmente do reator da nave Sam Vai na frente Kelly No meio Fazendo a navegação Eu cuido da retaguarda As portas de pressão Eram imensas As paredes tinham Três metros O ar era denso E oleoso Símbolos diferentes Línguas diferentes A One Me desconfiava Que o Covenant Não era apenas uma espécie Nós confirmamos isso Não são a prova de balas É bom saber É bom saber Coletem amostras Tecido Blindagem Armas A One vai querer Devemos tentar comunicação? Eles entenderam direitinho Vamos logo Não sabemos o que vem pela frente Livre Livre A One vai querer O meu coração parou quando Sam levou o tiro no peito. Eu tô legal. É que isso queima pra caramba. Você vai ficar bom. Mas a bioespuma não dá conta disso. Isso foi burrice, Sam. Você fez a mesma coisa por mim. Foi diferente. Eles não podem perder você, John. Essa é a fonte do pico de radiação. Eu não faço ideia do que é. Não importa, contanto que exploda, eu armo a ogiva. Vocês dois... Voltados! Eles têm escudo. Só pela frente. Eu fecho a porta. John, termine de armar a ogiva. Eu me lembro de pensar que não importava o quão negro o futuro parecia. Nós podíamos enfrentá-lo como uma equipe. Um saque regressivo é iniciada. Vamos embora. Era o que eu pensava. Vocês têm que ir. Vocês? Você não vem? Kelly. Não. Nós não deixamos ninguém pra trás. Meu traje foi rompido. Se eu voltar pro vácuo, eu morro de qualquer jeito. Não. Não. Nós não deixamos ninguém pra trás. Ele não vai ficar pra morrer, Kelly. Ele vai ficar pra lutar. Podem ir. Nossos novos amigos não vão esperar enquanto a gente discute. Eu sei que os Spartans não choram, mas pela primeira vez, eu agradeci pelo capacete. O Sam foi a nossa primeira baixa desde o aprimoramento. Nós achávamos que com o treinamento, o aprimoramento e a armadura, nós éramos intocáveis, invulneráveis, imortais. O time azul. Nós estávamos errados. Éramos crianças. Essa era a única coisa que o John tinha medo. Perderam de nós. E nós sabíamos que não era o fim daquela luta. Era só o começo. E nós sabíamos que não era o fim da luta. Eu já tinha 14 anos. Hoje eu só consigo pensar naquele dia. Nessa mesma floresta antes dela ser queimada. Quando o Sam deixou a nossa marca no mundo. Pelo Sam. Pelo Sam. O Sam foi o primeiro a cair. Mas ele mostrou que o Covenant podia ser morto. O Sam provou que podíamos vencer essa guerra. Cada vitória foi construída sobre a fundação desse sacrifício. Se sobrevivemos a isso, foi porque ele nos mostrou o caminho. O Sam era meu amigo. Ele era meu irmão. Ele era nosso irmão. Quando estivemos aqui, eu pedi que o Sam confiasse em mim para voltar para casa. Que me seguisse. Vocês confiam em mim agora. Vocês vão me seguir. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto